Estamos em 2023! Quem diria que você ia conseguir chegar até aqui, hein? Palmas para o seu anjo da guarda! O moleque resolveu ligar o mobilete dele bem aqui na frente da minha casa, é brincadeira! Alguém tem um pedaço de madeira? O Natal já passou e eu gosto do Natal porque a gente come muito! A gente tem, doidão! Piada, humor, não me cancelem! E depois vem o Reveillon, todo mundo compra roupa nova, todo mundo quer! E a gente se arruma para a transição do ano! Brankley! Meia noite! Fala, galera! Feliz Ano Novo! 2023! Só começou aí! Tamo junto! É nóis! Tá murcho! Logo depois, vem as férias! Salve, Marcinho! E aí, cachorro? Vai passar as férias aonde? Na casa da minha tia! Ela mora na praia? Não! Aqui na rua de trás! Ah! Acho que eu vou lhe dar um cagão! Diferente do Marcinho, eu fui para a praia! É! E tu, mano? Eu vou para a praia! Caraca, que praia! Tá aí, hein! Ah! Mano, se tu quiser, eu falo com a minha tia para você ficar lá com nós! E tá aí, hein, não! Tá aí, hein! E aí, só, moleque doido! E aí, depois que me discriminaram, porque eu ia para a praia, hein! Eu resolvi ir para o Rio de Janeiro! Partiu RJ! Tchau, São Paulo! Até o ano que vem! Eu voltando! E aí, eu comentei com um amigo meu que eu ia para o Rio de Janeiro! Salve, salve, Cleitinho! E aí, cachorro, vou logo passar a virada de ano no Rio de Janeiro, hein! Tá ficando doido? Por quê? Lá é perigoso! Tu mora aonde, Cleitinho? Tu mora no Capão Redondo, tu tá me tirando, né, Cleitinho? Ah, que nem é perigoso! É! E eu fui para o Rio de Janeiro de avião! E eu tenho um cagaço de avião! Que logo que eu entrei no bichão grandão lá, eu quero falar com o piloto! Boa viagem! Obrigado! Aqui, ó! Você entrega para o piloto? Pra que isso? Vai inteirar na gasosa, né? Vai, Cacau! É melhor remedir do que premediar, né? Então, eu cheguei meu cinto! Boa viagem! E no avião, existe três tipos de pessoa! Caguei pra tudo! Senhores passageiros, apertem o cinto que estamos passando em uma área com turbulências! O medroso! Rapaz, eu falei pra gente vir de jumento! Eu tenho certeza que tem um parafuso é solto ali, eles estão apertando! Ô, piloto! Vocês apertaram esses parafusos aqui dessa asa delta? Meu amigo do céu! A fé maria! Se cair, morreu! Eita preula! Eu não sabia que tinha lombada no céu, não! Tá da sério! Eu nunca mais entre nesse bichão aqui! E eu? Pai nosso que está no céu! Santificado seja vosso nome, senhor! Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão um caminho para a saída de emergências! Mas eu vou sair pra onde, minha filha? Ninguém me deu paraquedas! Kit sobrevivência que está em cima das suas poltronas! Não é o transporte mais seguro do mundo? Pra que kit sobrevivência? A gente vai sobreviver! Não vai? Eita, que agora! Cadê o... Ai! Meu porf! Uuuuuh! Uuuuuh! Pronto! Quer ver que escapou uma turbina? Eita, meu Deus do céu, eu falei! Passi na terra como você! Eu preciso na terra! Senhores passageiros, apertem o cinto que estamos passando em uma área de turbulência! Eu falei pra mim de carro, eu falei, mas ninguém me escuta! Eu falei, vamos de carro, eu tenho um Celtinha pra ir lá, nós vai... Ai! Era moça! Tensa! Onde que é o banheiro? Olá, senhor! No final da aeronave! Tá bom, obrigado! Passageiros do Bonk 774, Se preparem para pousar! Como assim nós se preparar? Quem tem que se preparar é o piloto! Ai, meu Deus do céu, não tô nem aí! Mamãe! Te amo, tá mãe? A senha do Banco é 37,0 soles! Ieeeee! Pousando! Ai, obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Uuuuh! Rapaz! Até que foi tranquilo, né? Só no começo que dá um cagacinho assim, mas depois nós acostumamos! Eu preciso me limpar! Os cariocas são... Calma aí, que tem um avião passando! Ah, não, é um helicóptero! E os cariocas são brutos, né? Você vai pedir uma informação? Falta bater em nós! Opa, mano! Licença! Deixa eu te perguntar, sabe onde tem um mercado aqui mais próximo? Pô, é, mané! Tu tá de sacanagem, pô! Tu vai seguir aqui retão, passando o posto 12, tu vai virar esquerda! Obrigado! Já é lá o mercado, pô! Tá de sacanagem, tu é de onde aí? Eu sou de São Paulo, só vim passar as férias aqui, mas eu já tô vazando! Tu é paulista, né? Mete o pé, pô! Tu vai seguir aqui, virou esquerda, já é! Tá de caô, pô! E nessa viagem pro Rio de Janeiro, eu descobri que eu tô rico! Porque não choveu nenhum dia! Na verdade, choveu o primeiro dia! Então, acho que eu tô ficando rico! E no último dia também choveu, né? Eu acho que eles entrou na minha conta bancária e falou assim... Joga uma garoinha, hein? Não tá rico não, mas também não tá pobre, f... Ai, que dia lindo! Pra fazer uma caminhada na praia! O pobre, quando vai pra praia... Meu Deus! Meu Deus, a reina tá quejando muito! E férias a gente acaba gastando muito, né? Aê, maluco, cê tá me tirando, né? Principalmente quando a gente tá em outro estado! Porque o seu sotaque te dá prejuízo! E aí, mano? Suave? Deixa eu te falar, quanto que tá uma água de coco aí? 25 mil reais aí! Quanto? 25 reais, pô! Não, não, eu só quero uma água de coco! Não é um coqueiro inteiro, não, mano! Mete o pé, então, pô! Ah, tá de caô! Tá chapã, né? 25 reais! Mas eu descobri uma técnica de como economizar! Qual foi, parceiro? Tá quanto a água de coco? 10 reais, pô! Tá maluco? Vou querer duas! Já é! Relaxa aí, tio! Calma aí, se eu tô comprando água de coco! Fica suave, ô! Tá de sacanagem, pô! Meu primo de São Paulo veio passar as férias aqui na RJ, pô! Tá dando o maior trabalhão, aí! É, meu, sorte que é flamenguista! Já é! E eu fiquei seis dias no sol quente da praia, sem poder usar óculos! Eu fui proibido de usar óculos na praia! Por que que colocou óculos? Porque tá sol! Engraçado! E em São Paulo também faz sol! E você não usa óculos? Mas eu tô na praia, né? Tá de óculos pra ver bunda de carioca! Nada a ver, hein? Ah, que enga, que enga! Ai, por que que você fez isso? Você cala sua boca! Que eu vi você olhando pra bunda da carioca! Mas ela era paulista! Você não viu ela falando porta? Não alugue um apartamento pra passar a férias! Porque é uma bosta! Deixa eu soltar um cagão! Oh, meu Deus! Eu não posso nem cagar em paz! Que engaçado! Pois não? Tivemos uma reclamação por barulho! Não, eu acho que houve um engano! A inquilina do número 1 Disse que o senhor está peidando alto demais! E o senhor quer que eu faça o quê? Silenciador de peito! Ok! Não é possível! Tivemos uma reclamação por barulho! Boa noite! O senhor poderia desligar a sua TV? Acabamos de receber uma reclamação! Reclamação do quê, meu amigo? Minha TV está sem áudio! Eu estou vendo legenda! Por isso mesmo! A claridade está incomodando a vizinha do dois! Ah, eu vou assim embora para a minha casa! Chato, pacá! Essas foram as minhas férias! Eu quero que vocês comentem aqui como foi as férias de vocês! Momentos engraçados! Para onde vocês foram! O que fizeram! Não vamos deixar de se inscrever nesse canal aqui! Vamos bater 5 milhão de inscritos! Vamos deixar muito like! Vamos compartilhar em todas as redes sociais! Demorou? Meu Instagram, meu TikTok! Minhas redes sociais estão aparecendo tudo aqui embaixo! Tamo junto! E até o próximo vídeo! Eu não, eu não ia me ver aqui! Eu não ia entrar esse cachorro!